Deputados e senadores avaliam que a tendência é que o Congresso Nacional rejeite a medida provisória que retoma a tributação gradual da folha de pagamento das empresas. No Senado, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, deve reunir líderes partidários na próxima semana. Bruno Pinheiro. Está convocada para as 10 horas da manhã de terça-feira da semana que vem, dia 9, por Rodrigo Pacheco, uma reunião de líderes do Senado para falar da medida provisória enviada por Fernando Haddad, que limita as compensações tributárias de empresas com créditos fiscais e extingue o PERS e também reunir a folha de pagamentos. A proposta irritou o Congresso, que cobra o presidente do Congresso a devolvê-la ao governo para forçar a tramitação via um projeto de lei no Congresso Nacional. Antes do recesso, o ministro Fernando Haddad contou a jornalistas que iria enviar um conjunto de medidas para reonerar a folha de pagamentos. Isso está na agenda do Ministério da Fazenda de aumentar a receita de arrecadação do governo neste ano, em 2024. Isso tem gerado uma discussão no Congresso Nacional, a oposição chamando, inclusive, de uma sanha de arrecadação do governo Lula logo em um ano de governo. Agora, mesmo que no recesso, Rodrigo Pacheco vai se reunir com líderes para tentar entender de que forma esta medida será analisada e vai ser discutida dentro do Congresso Nacional. O ministro Fernando Haddad continua articulando nos bastidores, enviando informações, artigos, alimentando o Congresso Nacional com informações, a fim de convencer que é necessário a reoneração da folha de pagamentos. Dora Kramer, apesar desses esforços do governo, né, que mencionava o Bruno, desse apelo que vai fazendo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, será que isso vai ser suficiente para fazer com que seja mantida a medida provisória ou o destino dela já está selado, ela deve ser rejeitada pelos deputados e senadores, Dora? Olha, ainda não está selado, porque essa reunião é exatamente para discutir o que fazer. Faz o gesto um tanto teatral, né, como pode ser a prerrogativa do Congresso, mas é o que eu chamo de teatral, mas isso ser assim, no recesso, uma vez que a medida provisória só entra em vigor dia 1º de abril, né, então seria mais uma demonstração de força. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é esperar ela entrar em vigor e aí derrubar ou deixar caducar. E a outra possibilidade também é a opção por negociar com o governo federal o envio, a transformação da medida provisória em projeto de lei. Alguns deputados dizem, e até senadores também, que se o governo fizesse esse gesto de transformar em projeto de lei para ser amplamente discutido, a coisa poderia ter alguma chance, embora remota, de andar. São essas três possibilidades que estão na mesa, né, e eu sempre, o que me chama a atenção do Pacheco convocar essa reunião é que ele não precisava. Se ele quisesse deixar as coisas esfriarem, todo mundo voltava do 8 de janeiro, da solenidade e tal, voltava para os seus estados, e aí deixava o assunto um pouco esfriar para ser retomado lá na volta do recesso. Mas não, quando chama uma reunião no quente da reação negativa, isso para o governo não é um bom sinal.